A situação, o caminhão aqui na rua subiu, ele está com o maquinário, com a corrente, tá terrível, ó, parou, parou a rua. E tá atrapalhando, né, João? Então. Olha lá, gente, que perigo, olha. Tá começando a descer e tá perigoso, olha. Já vem aqui no meu rosto. Mas é erroso, pelo amor de Deus. Aí eu vou e me trapa a sua vez. Não, Tia, você tem que ver. Uai, manda, eles têm que saírem da frente. Olha, gente, que perigo ter uns homens ali na frente. Ai, seu marido. Gente, por que eles não saem dali? Quando você acha que vai, não vai. Não, ele vai descer depois, eu acho, né? Ai, gente, quanto perigo aqui na rua, olha. Ai, que liga. Ui, gente. Tchau.